Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E na noite de ontem, um homem foi vítima de um sequestro relâmpago na zona sul da capital. Ele foi abandonado no Tarumã. Os detalhes com o Bruno Fonseca. É isso mesmo. Um homem de 28 anos foi sequestrado na noite desta quarta-feira na rua Comendador Clementino, na zona sul da capital, na Praça 14. Ele estava em seu carro, um prisma azul escuro. Quando três homens o abordaram, eles estavam armados com arma de fogo. O colocaram no porta-mala do carro, amarraram suas mãos e colocaram um saco preto na cabeça. A vítima foi abandonada na Praia Dourada, no Tarumã. Ele conseguiu se desamarrar, correu pelo matagal e pediu ajuda. A polícia está atrás dos bandidos e a vítima passa bem. Eu volto com você no estúdio. E o motorista envolvido no acidente de trânsito que matou uma gestante na zona centro-sul da capital foi preso pela polícia por homicídio doloso. No dia 28 de julho, Hélio e um amigo se envolveram em um acidente entre duas motos na zona centro-sul de Manaus. Catilane Moraes Vieira, grávida de cinco meses, foi atingida e morreu dias depois do ocorrido. Em depoimento, ele afirmou que tinha saído de uma casa noturna e confessou ter bebido e usado maconha. E que só estava dirigindo na contramão porque queria chegar mais rápido em casa. No momento do acidente, a vítima ia para o trabalho. No momento do acidente, ele também se machucou e o socorro foi prestado a todos. Todos foram encaminhados para o hospital, só que ela estava com maior gravidade. Hélio já tinha sido preso anteriormente por lesão corporal gravíssima, mas acabou sendo solto. Agora ele vai responder pelo crime de homicídio doloso. Segundo a delegada, ele ainda pode responder em liberdade caso consigam abescorpos. O amigo, que não teve a identidade revelada, prestou o depoimento e foi liberado. A falta de sinalização em algumas áreas da cidade tem deixado motoristas e pedestres confusos e também aumentaram os riscos de acidentes. Essa avenida tem faixa de pedestre, mas olha a dificuldade que Maíra enfrenta para atravessar. A imprudência é demais, falta de respeito com o pedestre e mesmo aqui é uma via muito movimentada, né? E é necessário sim, a gente está correndo muito risco aqui, mesmo com a faixa. Neste outro semáforo, em frente ao fã, o sinal fecha de um lado para os pedestres atravessarem, mas no outro não. Por mais que a gente dê o sinal, é difícil, dificilmente algum motorista parar para a gente, então a gente corre um risco bem grande. Então no caso precisaria de um semáforo aqui também, né? Com certeza, se tem desse lado, deveria ter desse lado também. Ruim para os pedestres e também para os motoristas. Quem mora nessa área da cidade, perto do Conjunto Ajuricaba, tem dificuldades no cruzamento das avenidas Norte e Sul e Raimundo Parente, perto do Conselho Regional de Medicina. Isso aqui necessita de um sinal, que todos os dias de manhã, de seis e meia da manhã até oito horas, e os horários também, o horário de pique, fica nessa situação. Fica um local horrível aqui, ninguém consegue passar, fora muitos acontecimentos de acidentes que já aconteceram aqui. Na Zona Leste, o problema se repete. Manaus tem em média 2.500 faixas de pedestre e em torno de 250 semáforos. Mas o que causa problema é que em alguns pontos da cidade, como este cruzamento, é que segundo os motoristas, falta sinalização para o trânsito fluir melhor. Eu passo aqui frequentemente e aí fica difícil acesso para a gente aqui também. Os motociclistas são acidentados, pedestres, tem que ter uma sinalização imediata. E o problema é antigo. Essa comerciante trabalha aqui há 15 anos e diz que a situação nunca mudou. Toda semana a gente tem acidente aqui, já aconteceu de pessoas até falecer por causa desse acidente. E a gente sempre pede isso aqui, mas ninguém olha pela gente para colocar um sinal. O que a gente precisa daqui é de um sinal. São muitos os moradores que solicitam sinalização do Manaus Trans, seja de faixa de pedestre ou semáforo. Mas cada caso é estudado. Para saber o volume de veículos, saber o volume de pedestres, se ali tem índice de atropelamento, se há índice de colisões e também de visibilidade. Tem que analisar porque com a implantação no semáforo há sempre restrição de movimentos. E no futebol, mudanças no Rio Negro. O técnico pediu demissão ontem. A justificativa foi a falta de estrutura no clube. O olhar decidido de quem acredita que fez a coisa certa. Há uma semana da estreia do Rio Negro no Campeonato Amazonense, Dodô anunciou que não vai mais comandar o galo da Praça da Saudade. Pois é, ele só passou o mês à frente do time e disse que o motivo da saída foi a falta de estrutura. A gente tem problema com o campo. A gente tem problema de transporte. A gente tem problema de água. A gente tem problema de suplemento. A gente tem problema de bola. A gente não tem jogadores que podem vir. A gente está fazendo o possível e fez o possível para os jogadores que estão aqui. Durante a conversa, Dodô também disse que precisou comprar material esportivo para ajudar no treino do time. Além de precisar ligar para jogadores que estavam dispostos a jogar no Rio Negro, que precisavam pagar a própria passagem. O material de treinamento que o Rio Negro tinha, porque não tem mais, porque eu vou levar, eu que comprei. Então, são materiais de treinamento para os atletas. Treinamento de força, o método que a gente usa. E com R$ 1.500, você resolve o problema. Eu tive que comprar em São Paulo. É difícil você trazer um jogador e falar, pô, paga a tua passagem para eu ir para Manaus. É constrangedor até. Então, são algumas situações. São várias que a gente viveu. O treinador Dodô, que já jogou em vários times, como Vasco, Botafogo e Santos, volta agora para São Paulo. Além dele, o preparador físico Sandro Sargentin também pediu demissão. A direção da equipe lamentou a saída e agora está em busca de nomes para substituir os dois. E o time do Fast fez os últimos ajustes na equipe para a estreia do Campeonato Amazonense, que começa amanhã. Este ano, o rolo compressor espera ir além do vice-campeonato. Tiago Paraná, artilheiro conhecido em Roraima. Ele é um dos reforços do Fast no ataque. A gente espera poder repetir as boas atuações que eu tive por lá. Eu vou fazer de tudo para ajudar a equipe e vou sempre buscar os gols. O Farte renovou o time para o estadual, mas tem jogador veterano que continua. É o caso de Charles, que foi o artilheiro do ano passado com 15 gols. Eu e o Thiago já se conhecemos, porque a gente estava junto na Série D. Agora estamos realizando de novo essa dupla aqui no ataque do Farte. Espero que esse ano o Farte faça bastante gols, como fez ano passado. Ano passado, o rolo compressor conseguiu o título de vice-campeão do estadual. E claro, quer ir mais longe nessa temporada. Praticamente jogamos com três atacantes e hoje o futebol moderno permite que esses três atacantes ataquem da mesma maneira também como defendem. Então nós procuramos montar uma equipe jovem também. Nesta sexta-feira, dia 19, às 20 horas, lá no Estádio da Colina, tem aí a estreia do barezão entre o Farte Clube e o time do Manaus. E quando você fala em Farte Clube, o seu torcedor sempre pensa numa equipe que esteja brigando em igualdade de condições com todo mundo e esse é o nosso pensamento. Sete equipes disputam o campeonato e a cada rodada vão ter três jogos. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho